Ora, bom dia meus amigos, desculpem a ausência, mas tenho estado infectado com Covid, como vocês sabem, um bocado afanado, estive aí de molho, 5 dias, é só dormir, basicamente é só dormir. Eu tenho visto os e-mails que os senhores me enviam, o Cão d'água, o Sr. César Campos, o meu amigo Zé Carlos e por diante, e muitos outros, o Sr. Emmanuel Geldo e por diante, tenho acompanhado, mas como estou sempre a dormir, vou falar sobre o que o Ricardo Isprea disse sobre o André Ventura, As Tardes da Júlia. Livro para este vídeo, 97, citado na minha tese de autoridade de direito penal, Nicolai Hartmann, A Estrutura do Mundo Real, Teorias e Categorias, 3ª edição, Berlim, de Greuter, 1964. Ora, o Ricardo Isprea deu uma entrevista e disse que o programa ideal para o André Ventura ir seria As Tardes da Júlia, a gozar com aquilo e tal. Porque houve uma deliberação da entidade reguladora para a comunicação social a dizer que, como o Ricardo Isprea não recebeu André Ventura anteriormente, de certa forma prejudicou André Ventura, porque é um programa de grande audiência e tal, e o Ricardo Isprea gozou com o assunto, como sempre, a dizer que ele devia, André Ventura devia ir às Tardes da Júlia, porque, enfim, ia-se vitimizar, de ser discriminado, e que depois havia, ia haver choro, e que isto aqui, no gozo, não é? Pois, o que é que seria de esperar vindo dali? Eu, como sabe, tenho uma posição muito particular em relação a isso, eu acho que os humoristas sempre levei grandes tareias do pessoal todo. O meu primeiro vídeo viral no YouTube foi a defender o Ricardo Isprea, em relação ao Sr. João Tilly, e o pessoal deu uma tareia, Jesus, Maria do Céu, o pessoal do Sr. João Tilly, e o pessoal do Chega e tal. Na altura, o meu namoro com o Chega não existia. Eu mantenho o que sempre diz, os humoristas não são inimputáveis, obviamente têm que ser chamados à coação se for preciso, se for necessário, mas eu continuo a manter que será a direcção de informação, será a direcção de conteúdo e de entretenimento da SICO que terá que se mexer, não é o humorista. O humorista gera o seu programa como bem entende. Se o mandarem receber o André Ventura, aí é outra conversa, que eu acho mal, sinceramente. Eu acho que estão a querer, ainda mais, e é isso que eu gostava muito de uma vez, um dia destes, me encontrar com o Ricardo Isprea e explicar-lhe que o André Ventura não é de extrema indireta, que ele acha que o André Ventura é de extrema indireta. Eu sou o apologista que, e tenho visto no Netflix, o programa do Harry e da Meghan, tudo a falar da raça, e vi lá a outra senhora Renata em Almada, a falar da Almada colonial, e vi os poços do senhor Mamadou Bá, a falar mal da PSP e do senhor subintendente-chefe, diretor-geral, diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, o grande operacional Machininho da Silva, vi estas barbaridades todas, que é o típico dos dias dois. O André Ventura representa, de certa forma, o Andamastor, o gigante Andamastor, que, de certa forma, configura, como disse o Mamadou Bá, configura a extrema direita, o racismo, a xenofobia, a homofobia, o salazarismo, o fascismo, o neonazismo, a forma como a Meghan Markle falou da rainha, Jesus, a gozar com... o estilo de gigante Andamastor, a gozar com a vênia que teve que fazer à rainha, a questão da raça, eu olho para a Meghan Markle, eu olho para o Lewis Hamilton, e olho para outros desportistas, supostamente mestiços, não vejo ali racismo nenhum. Pronto, tem um pai ou uma mãe negro e outro pai ou uma mãe branca, está bem, qual é o problema? Qual é que é o problema? Mas eles estão muito nesse contexto, eu gosto muito do Lewis Hamilton, não gosto nada da Meghan Markle, nem um bocadinho, mas vejo que alguns esportistas e algumas pessoas de entretenimento estão com essa cassete, e o André Ventura é, e como é típico de toda a direita secretária, são os alvos a abater dos democratas, que defendem os excluídos da sociedade, inclusive por questões da raça, seja raça negra, branca, eu não gosto da tecnologia raça, acho que somos todos iguais, mas a pigmentação mais branca ou menos branca, caucasiano, não caucasiano, para mim isso é irrelevante, mas ainda há esta coisa da raça. Quando o professor Cavaco Silva disse o dia da raça, oi Jesus, tudo reagiu. Eu não vejo a Meghan Markle alvo de racismo, vou ser sincero, a rainha aprovou o casamento, por isso, se a rainha fosse racista não teria aprovado, como é evidente, eles é que saíram da família real. O Mamadubá fala do super-chefe, diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, como se fosse racista, quando o homem, claramente, é das pessoas mais inclusivas que eu vi na Polícia de Segurança Pública, na minha vida toda, a um personal de todo tamanho. E o Ricardo dos Pereira faz do André Ventura o bote expiatório destas questões da raça, da homofobia, do fascismo, do salazarismo, como eu já disse, o alvo a bater. Pronto, é o bote expiatório. O André Ventura põe-se a jeito, põe, põe, como todas as pessoas do Chega, como todas as pessoas, inclusive eu, que defendem valores mais conservadores. Sim, sim, nós põe-nos a jeito, porque nós entendemos, como o pessoalmente a rebeia diz, que o racismo já não existe, o racismo institucional acabou, com a apartheid na África do Sul, graças a Deus, essa provoice, essa coisa da Bárbara acabou, mas obviamente há uma herança colonial, há uma herança esclavagista, infelizmente, aliás, não foram só os bancos que escravizaram negros, negros também escravizaram negros, tem pessoas que esquecem-se disso, e a história da armada colonial, e os mamado-o-bás, e isso daquele e coloto, vem daí, vem daí das pessoas quererem reescrever a história, faz lembrar aquelas famílias pobrezinhas, socialistas, comunistas, humanistas, estão fixados no passado, estão fixados no passado, obviamente que Inglaterra foi um império colonial, obviamente Portugal foi um império colonial, quando dizem que a armada é colonial, bem, a amadora, então é colonial a 100%, só que é ao contrário, por isso, tenho muita pena que existe este quid pro quo para concluir entre o André Ventura e o Ricardo de Aos Pereira, acho que o Ricardo de Aos Pereira tem todo o direito de convidar a quem bem entende, o André Ventura e o pessoal do Chega, inclusive pessoas como eu, que gostam do André Ventura e do Chega, temos que ser naus ânimos, acho eu, e dizer, está bem, pronto, há aqui questões ideológicas que nos dividem, mas é preciso sermos inimigos, eu não acho necessidade nenhuma para continuar este quid pro quo, mas a comunicação social realmente alimenta um contra o outro, alimenta, e o Ricardo de Aos Pereira, dá de jeito também, não se vitimiza, não é muito se vitimizar, porque ele é burguês, como a gente sabe, por isso, eu tenho pena que haja este quid pro quo, espero que um dia isto acabe, um dos meus sonhos, já vos disse aqui, é lançar a minha obra magna, com as minhas teses de alteramento, todas juntas, e o prefácio e o pós-fácio será escrito por Ricardo de Aos Pereira e por André Ventura, e eu quero ver se os dois vão lançar o livro comigo, esse era o meu sonho, é o meu sonho de uma noite de verão, é fazer as pazes entre aqueles dois, que eu gosto muito dos dois, gosto mesmo muito dos dois, não tenho relação pessoal com o André Ventura, mas tenho relação pessoal com o Ricardo de Aos Pereira, pessoal, conheci-o, e gostei muito dele, tenho muita pena que, porque os humoristas, eu vou fazer outro vídeo, mas há tanta tragédia, tanta cheia, tanta provoíce no país, o André Ventura quer evoluir o país para a frente, o Ricardo de Aos Pereira, também quer evoluir o país para a frente, à maneira dele, estão ali num cuido para o cuó, Ricardo de Aos Pereira, caro amigo, permita-me que eu trato assim, o André Ventura é um nebocrata, você disse na entrevista que deu, que não era, não, o André Ventura é um nebocrata, por isso, o Ricardo de Aos Pereira, não sei se vai ver o meu vídeo, não alinhe, não alinhe no pessoal que diaboliza o André Ventura, eu percebo, você é comunista e tal, mas não alinhe, olha que não, olha que não, eu percebo a sua posição, pronto, prender até ela, mas o pessoal que diaboliza o André Ventura é o pessoal que mais afunda o país, porque, ao contrário do Ricardo de Aos Pereira, que trabalha para ter os seus ganhos, boa parte da tralha socialista e comunista defrauda o país, através de corrupções imensas, como temos visto nos últimos tempos, por isso, caro amigo Ricardo de Aos Pereira, gostava muito que essa coisa se encerrasse, esse cuido para o cuó com o André Ventura, são os dois homens de bem, na minha perspectiva, tenho muita pena que a comunicação social, seja cicatar os dois um contra o outro, um é um deputado eleito pela nação, outro é um humorista, princípio e escravidamente pago, e bem, que é comunista, e assume, e na democracia todos temos espaço, partilho os vídeos, subscrevo o canal, o meu, do Sr. Coronel Montenegro e do Gano, do Alexandre de Queira, que é outro, que é outro, que, para o reluço, fascístico e decolote, é outro que defende o seu livre pensamento, eu sempre fui para o americano, e hoje em dia defendo bastante o do Alexandre de Queira, como é saber, e sou um pró-americano dos quatro costados, pró-russo só se foi desde ontem, porque eu sempre defendi os americanos, e ainda hoje os defendo, inclusive com questões muito delicadas, como a famosa guerra ao terror. Um abraço, muito obrigado.